Em uma evolução constante, o grupo Arcta Motors mais uma vez inovou. Uma nova marca chegou para aumentar nosso portfólio e oferecer mais opções aos nossos clientes e amigos. Levamos na bagagem uma trajetória de experiências, criatividade e superação. Que 2022 seja um ano próspero de conquistas, oportunidades e inovações. Legenda Adriana Zanotto